O governo se colocou na estrada russa em supermercado Lidia, na oito foro rumo, Manleuana. O governo se colocou na estrada russa em supermercado Lidia, na oito foro rumo, Manleuana. A estrada se colocou na estrada russa em supermercado Lidia, onde se colocou na estrada russa em supermercado Lidia, na oito para quem estarece, mas ele se colocou na estrada de russa em supermercado. A estrada a estrada de russa em supermercado. Rua, o governo se colocou na estrada de russa em supermercado, e chevou em supermercado. Mas proibido, O Estado está pronto para a endemização, mas é importante, mas tem que colaborar. O Estado está pronto para a endemização, mas é importante, mas tem que colaborar. Além do governo, se troca a eletricidade de fonte e a estrada de fonte para o alargamento do capital de Dili e de fonte na Roma para a comunidade. O Estado está pronto para a unstop, sem esperar, sembrar. O Estado está pronto para o alcançamento do capital. Ponemos o alcançamento do capital como alcançamento do capital. O alcançamento do capital em nosso país. Um grande importante é uman-aneu de um Estado. O governo do Ministério da Obras Público investe em infraestrutura, onde há o alargamento da estrada e a cidade dele, e a estrada não é um ciclo.